Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CEP Diário e antes de começar com as notícias vou pedir para você já deixar o seu like, já se inscrever aqui no canal. Por quê? Tem muita gente que está assistindo aqui os vídeos e não é inscrito ainda, então poxa, vamos ajudar aqui, vamos dar uma força para a mídia palestrina, a mídia alternativa, que é muito importante ajudar a gente aí, então deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, você ajuda e muito a gente aqui a crescer. As notícias de hoje são o seguinte, Davidson, o Davidson, todo mundo sabe que vai retornar, o pessoal lá do Getafe não vai renovar o empréstimo, ele vai voltar aqui para o Palmeiras, porém o Palmeiras já está correndo aí com emprestar ele, o Palmeiras não tem interesse que ele continue jogando com a camisa do Palmeiras, então tanto o empresário dele quanto o Palmeiras já estão aí conversando e tem alguns clubes brasileiros como o Vasco, o Internacional e o Grêmio, estão analisando aí as informações com o empresário do Davidson para ver se ele joga em um desses times, então que ele tenha todo o sucesso do mundo dele lá fora, no clube que ele estiver, mas aqui dentro do Palmeiras com certeza ele não fica. Vocês se lembram do Fabiano? Aquele lateral direito que fez o gol contra a Chape lá, que deu o título para a gente em 2016? Pois é, o Fabiano está emprestado para um time lá de Portugal e esse time está interessado, está gostando do futebol dele, está interessado que o empréstimo dele seja renovado até o final do ano. E aí já estão em conversas aí para ver o que vai rolar. Porém, o clube da França também está olhando o Fabiano e está com muito interesse no jogador, então ele está disputado lá entre continuar nesse time que ele está hoje e também com esse time da França. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos também dessas negociações. Além disso, também voltaram os treinos lá no CT do Palmeiras, os treinos presenciais, os jogadores já foram lá realizar as atividades, claro com o distanciamento social, com todos os protocolos sendo seguidos ali, mas os treinos no CT já estão acontecendo desde ontem, o que é bacana porque, graças a Deus, é o início de um novo normal aí para a volta do futebol aqui na capital paulista. Hoje também estreia o Arena Seasons, que é aquele cinema drive-in lá e outros eventos também que vão acontecer dentro do carro no estádio do Allianz Parque. Hoje vai estrear com o filme ET a programação lá desses dias aí de eventos que são realizados aí dentro dos carros e tudo mais, com distanciamento social, enfim, que vai acontecer lá no Allianz Parque. Então hoje inicia, os valores em média são de R$120 a R$180 por carro, cada carro pode ir 4 pessoas e cabem até 285 carros lá na área do gramado. O gramado está sendo cuidado, já é sintético, mas já tem sido tomados cuidados ali em relação ao gramado para não amassar, para não prejudicar, enfim, então está tendo todo um cuidado específico em relação a isso. E é isso, as notícias de hoje são essas, são básicas, são simples aí. Tamo junto, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Avante palestra e até amanhã.